Hoje a Secretaria de Estado de Segurança Pública divulgou um boletim da criminalidade de Santa Catarina, atualizando os dados de janeiro e fevereiro e dizendo que houve uma queda, uma redução em praticamente todos os crimes. Disso de roubo, latrocínio, homicídio, lesão corporal, morte e confronto policial e também feminicídio. Aí que eu quero chegar para conversar com você o seguinte, porque o dado passado nesse levantamento atualizado da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que nós tivemos em 2020, seis casos. Em 2021, esse ano, de acordo com a SSP, nos dois primeiros meses, quatro casos de feminicídio. Ou seja, a informação oficial é que nós tivemos uma queda de 33% em casos de violência doméstica e feminicídio aqui em Santa Catarina. Mas a informação que a Vanessa traz agora é de mais um caso. Mais um caso que não está nessa conta porque foi no mês de março. Do sujeito que tira a vida da própria companheira e foi em Alfredo Wagner. É isso, minha cara, Vanessa? Isso, Zanotto. Esse caso ainda não consta nas estatísticas porque foi reportado à Polícia Civil nesta manhã. Foi um caso em Alfredo Wagner e a Polícia Civil fez a prisão em flagrante pelo crime de feminicídio. A pessoa acusada não teve o nome divulgado. Ele foi até a delegacia de polícia e confessou o crime. Foi nesse momento, então, que a Polícia Civil fez a prisão em flagrante. Claro que a Polícia Civil precisa agora montar todo esse inquérito. Eles foram, fizeram deslocamento até a residência do casal e fizeram. Quando chegaram no local, então, encontraram o corpo da mulher. E conforme nós conversamos, ouvimos a delegacia de polícia, através do inspetor, lá de Alfredo Wagner. E, pelas informações que nós tivemos, foi um crime realmente muito bárbaro. Vamos ouvir a Polícia Civil. No primeiro momento, isso informado pela perícia no local, a qual eu acompanhei, e eles disseram que, além dos golpes de martelo, houveram bastantes socos na região facial da vítima e marteladas nas costas e na cabeça, bem como ele foi usado uma corda, uma cordinha preta, como o próprio autor diz, que foi usada para estrangular a vítima. Conforme o relato deste homem à Polícia Civil, eles entraram em conflito e, depois, então, ele cometeu esse crime e, nesta manhã, foi até a Polícia Civil para fazer a confissão. Ele foi encaminhado imediatamente para o presídio de Lages e, agora, a Polícia Civil está trabalhando na motivação desse crime, elaborando esse inquérito, para que, depois, então, ele seja julgado e seja condenado por esse crime bárbaro que ocorreu no município de Alfredo Wagner. Voltamos contigo, Zanotto. Vanessa da Rocha, muito obrigado pelas suas informações. Uma boa noite para você, querida. Obrigada. 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 Obrigada.